Olá, boa tarde, Jardim 2, tudo bem com vocês? Sou a professora Cristiana, sou formada em pedagogia e hoje estarei dando continuidade com as atividades de vocês. Quero dizer que a partir de hoje, dia 25 do 8, eu estarei acompanhando vocês nas aulas remotas, nas aulas no YouTube online. Bom, a professora Ana Carla iniciou com vocês, ela gravou um vídeo com a aula do dia 24, apresentando para vocês a letra K, a consoante K. E ela vai continuar com uma outra turma e da partir de hoje, dia 25 do 8, estarei com vocês todos os dias, ok? Como que vocês estão? Todo mundo bem? Que legal, né? Vamos lá. A nossa aula hoje, do dia 25, será de linguagem, língua portuguesa. Vamos abrir o livro de vocês, a professora quer que vocês abram o livro na página 101, para a gente acompanhar a atividade com a letra K. Como eu já falei, a professora Ana Carla apresentou para vocês essa letrinha, ela é super legal e muito bonitinha. Fácil de fazer, vocês viram? Fácil de identificar. Letra K. Vamos lá. Vamos dar continuidade na atividade. No livro de vocês, na página 101, está pedindo, circule a letra K nas embalagens dos produtos. Você vai observar, vai pedir a ajuda da mamãe, do papai ou do responsável e vai observar que tem várias figuras, várias imagens aí. Você vai identificar a letra K no nome das embalagens e vai circular ela para a professora, ok? Após você fazer a página 101, você vai para a página 102, que também vamos continuar com a letra K. Vamos treinar mais um pouquinho para você ficar craque na letra K, ok? Vamos lá. Na página 102, está pedindo o quê? Cubra o tracejado da letra K nas palavras. Hum, o que é isso, professora? Bom, você vai observar que tem algumas imagens e tem o nome. Do lado da imagem tem o nome da figura da imagem. Você vai observar a letra K e vai cobrir ela. Você vai passar o seu lápis em cima da letra K, para você aprender a identificar e a fazer ela, ok? A próxima aula será muito legal também. Após você finalizar essa atividade, se você quiser pegar um papelzinho aí, E se você quiser treinar a letra K, fique à vontade. Será muito bom e vai te ajudar muito, ok? Ficam com Deus e até a próxima!